Ai! Uiii! Deixa eu ficar contra o sol Deixa eu pôr na minha perna, hein, Vichinho? Não tô enxergando nada Ah! Iiii! Ai! Eu não estou enxergando absolutamente nada Deixa eu juntar minha perna, gente Deixa eu cruzar minha perna Ui! Pera aí Pera, só um pouquinho Ai! Ai, minha boca! Ai! 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 Uuuu! 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 Vizinho animado Uuuu! 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 Eu aqui este cor! Uuuu! 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 Eu não tô vendo nada Uuuu! 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 Ai! Que... Encaixou! Encaixou! Uuuu! 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 vamos andar, vamos correr ai, estalou tudo eu vou ter que tirar o olho daqui ai, não pode comer o espinho ai, ai, ai ai, ai, ai vou dar pra cara da mãe Vicky Vicky vinho perdeu vinho 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 Ai, que coisinho, um coisinho, ai, que espinho, ai, meu pé, ai, meu pé, ai, meu pé, só agora você faz coisa, moçoamız. Tchau, chega tchau. 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 Tchau!